Falando sobre a Covid, todo mundo sabe que a única forma de tentar controlar a pandemia é vacinando o máximo de pessoas possíveis em todo o país. Por outro lado, muitos confundem o uso de medicamentos prescritos para o tratamento e querem automedicar para conseguir se prevenir contra o coronavírus. Vamos acompanhar nessa reportagem da Tati Simon. Certamente você já ouviu o termo tratamento precoce para a Covid-19. A nomenclatura ganhou mais popularidade em discursos políticos recentemente e por isso divide tanta opinião. Segundo este médico que é pneumologista e trabalha na linha de frente ao combate da pandemia em um hospital aqui de Três Lagoas, qualquer doença deve ser tratada precocemente quando o objetivo é curar o paciente. Isso não é só na infecção por Covid-19. Em qualquer patologia, qualquer doença, quanto mais precoce, mais no início for, mais eficaz será. Mas o que a gente precisa fazer alguma coisa é pelo paciente que está infectado e que se não for medicado desde o início, as complicações, como em qualquer outra doença, serão piores. A gente está diante de uma doença até então desconhecida, uma doença que é extremamente agressiva contra o ser humano, que se não for feito alguns ajustes no início, as consequências serão trágicas. O assunto gera muita polêmica e dúvidas. É que o termo tratamento precoce é confundido com prevenção ao contágio do coronavírus. A ciência é muito clara quanto a isso. Nenhum remédio disponível nas farmácias atualmente é capaz de evitar a contaminação. O único tratamento preventivo à Covid-19 é a utilização das vacinas. Prevenção é o que a gente vai tentar conseguir com a vacina, certo? A vacina vai prevenir futuras infecções. Agora, para quem está doente, contaminado pelo vírus, aí não adianta tomar vacina. A vacina vai estimular o nosso sistema imunológico a gerar anticorpos, que se acontecer da gente ser infectado, nosso organismo possa combater essa infecção. O médico defende que os medicamentos administrados no Brasil são drogas antigas e desde que utilizadas dentro da quantidade ideal, não deve causar nenhum efeito colateral no paciente com coronavírus. Eu sempre, desde o ano passado, eu tive essa conduta de tentar fazer alguma coisa pelo paciente usando drogas que já são conhecidas. Eu não vou prescrever hidroxicloroquina. É uma droga usada por muitos pacientes que têm doenças autoimunes, artrite reumatóide, lupus. Tem paciente meu que usa há mais de 10 anos. E desde que está sendo usada dentro da sua posologia segura, ok. Drogascloroquina, até então, a gente está tendo evidências. Drogascloroquina e vermectina são drogas que têm uma ação antiviral. Isso é conhecido, é fato conhecido. Já este outro médico pondera e chega a condenar o uso de medicamentos por conta própria como prevenção à contaminação do coronavírus. Então, o que a gente recomenda? Não se automedicar, isso é extremamente importante, porque as medicações podem trazer danos, podem trazer danos graves. Então, não aprender nada de WhatsApp, de redes sociais, porque é muita informação que chega. Procurar um profissional de saúde qualificado para te orientar. A gente fala muito da taxa de mortalidade, muito alta, mas é mais de 90% das pessoas se recuperam e ficam bem sem precisar nem passar por um atendimento médico. Quem vai ficar mal é aquela pessoa que muitas das vezes ou se expôs demais ou tem um problema de saúde maior. E aí, a qualquer sinal de descompensação, principalmente a falta de ar, é importante procurar uma unidade de saúde aqui do município, hospital, enfim, onde tiver um acesso mais facilitado. Mas a automedicação não é indicada, principalmente com essas medicações da moda, que elas não trazem benefícios. E aí, a gente tem visto muitos problemas, né? Muita gente tomando doses elevadas dessas medicações por longo prazo e diversos colegas relatando que estão chegando cada vez mais nos hospitais intoxicações importantes para essas medicações. Sejam as arretmias pela cloroquina, seja a insuficiência hepática e casos, inclusive, de necessidade de transplante de fígado por conta de excesso de uso de vitaminas e de ivermectina, tem sido bastante associado também. Em Três Lagoas, o presidente da Câmara de Vereadores, o médico Cassiano Maia, disse que a prefeitura adotaria o tratamento precoce. Porém, não informou como e nem quais os medicamentos seriam distribuídos de graça nos postos de saúde. A prefeitura de Três Lagoas ainda não se pronunciou sobre o tratamento precoce.